Natal no Mucuripe Club Venha fazer parte dessa linda festa Dia vinte e quatro de dezembro Com Wesley Safadão e Garota Safada E o axé da banda Chicabana Vinte e quatro de dezembro Depois da ceia de família Vem pro Natal do Mucuripe Club Informações três dois meia quatro oitenta noventa e um Mais uma da Social Music Vem pro Natal do Mucuripe Club